Você bateu nele, bateu de novo Nós estamos filmando aqui Aqui ó, aqui a cara dele Bateu nele, deu soco nele A viatura da PM passa, ele faz isso A viatura brincando faz também Buzina também, entendeu? Aqui ninguém foi matado não, tá vendo? Aqui ó, agrediu o gari, agrediu o gari ó Tá usando Abuso de poder, agrediu o gari ó Isso aqui é da prefeitura, isso aqui viu Isso aqui ó, vocês estão na sua Isso aqui é daqui, você Você agrediu o gari Agrida de novo, agrida de novo cara Agrida, agrida Agrida de novo, ninguém quer respeitar você não rapaz Tessa qual é, ninguém quer respeitar você não Rapaz, olha aqui ó Segunda vez, segunda vez que a gente passa A gente fica zoando Não, rala mão dele, rala mão dele As viatura eles brincam com a gente, entendeu? Brincar é uma coisa Brincar é uma coisa Brincar é outra Não, sim, isso aí é uma coisa Não, não Não, não Você agrediu o gari trabalhando Isso, você agrediu Você agrediu, você deu um soco nele ali Seja homem rapaz, faça de novo homem Seja homem rapaz Seja homem rapaz Seja homem rapaz Tá filmando se amoleceu agora? Tá filmando se amoleceu? Você deu um soco aqui no cara que fez assim Eu fiz assim não Que tadinho é você rapaz Você deu um murro no soco no braço dele rapaz Seja homem, você vai pra prefeitura que vai viu Tá aqui pessoal O rapaz aqui, dona dele Eu acho que esse aqui deve ser o cabeça aqui Viatura, viatura Não existe isso não Tá viatura, você bateu no cara Você bateu aqui a cara dele aí ó Ele é um agito público, eu vou filmar Mentira Mentira não, seja homem Viatura 38 Tá aqui Os dois que estão com ele, que estão na dele Sabe por que a minha filha Uuuu, apanha e me passa, faz isso E os cara até responde, fica rindo, brincando E o cara com a ignorância deles, abusa de poder Deu uma ré e agrediu o gari Tá aqui ó, ó aqui ó 193 aqui Viatura Na hora que eu peguei, eu fui me perguntar, mas Tá aí, sabe quem fez, a PM faz isso, a PM faz isso E eles respondem na viatura, entendeu Responde, brincando Aí o cara vem querendo abusa de poder, meu amigo Não, não, brincando é uma coisa Não, mas ele faz o que ele faz Eles acham bacana o barulho, eles acham bacana o barulho da viatura Eles só imitam, pô Você agrediu o gari trabalhando rapaz? Você agrediu o gari, você agrediu Tá, você deu um soco no cara, peça desculpa Eu dei um soco nele Peça desculpa rapaz Rapaz, tu bateu Tu bateu, não para rapaz